Boa tarde galera Vou fazer um vídeo aqui no Curralo, onde a gente mora Aqui é o Ordem, onde é que a gente trabalha O gado aí, ó Nosso gado Aqui vou dar régua Tá chovendo, muita chuva aqui Muito barro Ô gente, vou contar pra vocês Tenho sete dias pra trás agora Estou do distenso do elembaço Lá no bambaço E ele correu atrás de mim Me pegou Foi até o milagre de Deus que eu tava aqui de novo Ele quase me deixou parar ali O pai me matou Vai lá pra você ver Tem boibias na fazenda Muito cuidado É muito traiçoeiro Não precisa brincar Cadê? Qual que é? Olha lá, que grandão Não brinca com o animal desse Se quiser tá muito traiçoeiro Galera Aqui no leitinho É oito pontos de leitinho Fez oito barro de uma vez É isso aí Muita chuva, muito barro Nesse tempo agora Essa curvada é difícil Curral, muito cansativo O gado fica esquipiado Muita pedra É isso aí É isso aí Gente Esse boi aí Há sete dias atrás Eu fui buscar ele Saiu desse cercadinho Que que é um choque Aí ele correu atrás de mim Pegou ele no barro ali Quase tirou minha vida Quem tem um animal desse Na fazenda Dessa raça aí Muito cuidado Não precisa brincar É um boi muito perigoso Que raça que ele é A raça dele é holandês Não brinca com esse tipo de animal Pois é muito traiçoeiro E hoje eu tô aqui Por milagre de Deus Esse boi é muito bravo Tem que subir muito mal Tem boi na nossa fazenda aí Não precisa brincar E tem muito barra aí Muita chuva Muito cansativo Esse tempo agora Que eu fiz Vamos aí Engarrado